Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, paralicerce e broca é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeusichada e careta e também cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes Aterramos lotes, tudo isso é com a Mineiro Tour Vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 996185316 Bem, estamos na Arena de Rodeio de Mirassol do Oeste Parque de Exposição E aí a grande pergunta é, vai ter rodeio, não vai ter rodeio? Vai ter a Exposol, o aniversário da cidade? Nós vamos sair daqui agora, do recinto E vamos até a Prefeitura Municipal conversar com o gerente de cultura do município de Mirassol do Oeste Jorge Wilton Bolim, pra saber, a população vai poder festejar e ver aqui nesse local Mais uma vez a Exposol? Com a palavra aí o gerente de cultura do município de Mirassol do Oeste Bom dia, bom dia a todos que nos assistem na Mira do Creitos Sim, vai ter Exposol, vai ter o aniversário de Mirassol do Oeste 59º aniversário de Mirassol E também a 22ª Exposol E 41ª Festa do Peão de Boiadeira de Mirassol Enfim, depois de uma correria grande Que a gente estava aí, vai ter, não vai ter E todo mundo sabe que os municípios vêm passando por dificuldade E nós, não é diferente A gente teve precaução primeiro de buscar Junto o prefeito, junto o vice-prefeito Toda a equipe da Prefeitura Municipal Que forma que a gente ia fazer essa festa Pra que não desse problema com o nosso orçamento Que já está bastante afetado Enfim, conseguimos, nós temos hoje Um convênio de 600 mil reais Que vem pra estrutura da festa E também pros cantores E numa parceria junto ao Sindicato Rural Junto ao Paulinho Guerreiro Que tem toda a boiada Toda a estrutura pra rodeio E também do boiano A gente conseguiu que a gente fosse Fizesse essa parceria Pra que o comércio local nos ajude a fazer esse evento Então eu acredito que a partir de hoje O pessoal da comissão organizadora Passe no comércio pedindo ajuda Pra poder fazer esse evento E junto com o nosso convênio A gente vai fazer esse evento Do dia 26 ao dia 29 de outubro Lembrando que vai ter algum recurso próprio do município Nesse evento, Bolívar? Não, nós vamos Buscamos um parceiro Junto ao Sindicato Junto aos amigos Amantes do Rodeio Então nós temos sim Uma contrapartida No valor de 60 mil reais Da vinte e convênio Que é 600 mil Mais 60 mil do município Que aí nós vamos tirar Dentro da festa De apoio Do comércio De apoio da praça de alimentação Então, Cris Nós temos aí Nós temos estacionamento Enfim Esse dinheiro Ele vai ser Para o fundo da cultura Ele vai cair no fundo da cultura E é onde nós vamos tirar E a contrapartida Pra esses 600 mil reais Então Não vamos pegar Dos recursos próprios Que a gente tem Que a gente tá trabalhando Pra gente fechar o ano Fechar o ano tranquilo Dentro da cultura Esporte e lazer do município Então nós vamos buscar Esse recurso Pra fazer a contrapartida Do município Falando em português Claro, né, Boni? Deixando bem claro Para as pessoas que gostam Às vezes de interpretar As coisas erradas Não terá dinheiro Aí Nos pagamentos De impostos Dos munícipes De Mirassau do Oeste Nesta festa É isso? Não, Cris Até porque A gente não tem esse dinheiro Hoje Nós estamos aí Que nem eu tô falando pra você Com o recurso Que a gente tem Nós Tem que ter Pés no chão E sabedoria Pra conseguir fechar o ano Porque todos os municípios Estão passando Por essa dificuldade Então nós vamos buscar Junto ao comércio Junto O dinheiro Que a gente arrecada Ali neste evento Pra fazer a contrapartida Pra este evento Bom, em grade de show Temos novidades? Show bom? Temos aí Caleta azul? Tem, tem sim Tem show bons Nós ainda não podemos Divulgar Até porque Estamos formalizando O convênio Junto ao governo do estado Então a gente tem que Se precaver Sobre isso aí também E sobre a legalidade Pra tudo isso aí Mas é um Três dias de show São quatro dias de evento Mas são três dias de show Na quinta, sexta e sábado Com shows nacional E shows regionais E lógico A gente quer dar oportunidade Também para o show local Então tem também A queima do alho No final de semana No domingo Tem toda uma comissão Organizadora Pra este evento O Zé Grande Amarante Fábio Enfim Várias pessoas Encabeçadas Pra fazer essa festa Que é tradição Do município de Mirassol Vamos O que interessa Qual é a data Quando acontece Então a Expo Sol 2023 Crentes Do dia 26 Ao dia 29 De outubro Vamos aproveitar Pra comemorar O 59º aniversário De Mirassol do Oeste Então de hoje É 30 dias Mirassol do Oeste Em festa Bolinho Graças a Deus Foi de muita luta A gente só tem que agradecer A Deus por isso Agradecer o empenho Do prefeito Eco Se não fosse ele Com essa correria E essa preocupação Em conseguir Ter responsabilidade Com o seu orçamento Mas também Atender a um pedido Grande das pessoas Principalmente do comércio Local Porque você sabe Que fomenta O comércio Conseguimos Tirar do papel E está tudo certo Pra acontecer esse evento Algo mais Informar a sociedade De Mirassol do Oeste Dizer que a gente Estamos aqui Mais uma vez A disposição Da comunidade Da população De Mirassol Pra fazer o esporte Acontecer Pra fazer a cultura Com o que eu faço Com o que eu faço